Senhoras e senhores, Minecraft mas é roubado, literalmente mano, muito, muito roubado de OP cara, tudo muito forte, tudo muito incrível Deixa o like no vídeo que é muito importante, quem acompanha o canal aqui, quem é fã aqui do canal, tá ligado que eu tô trazendo bastante vídeo assim relacionado a coisas OP e tudo mais Porque eu amo itens OP, então dá o like, é muito importante, tô chegando também aqui a 3 milhões de inscritos, se você é novo aqui se inscreve, por favor, não perca nenhum vídeo Então chega de enrolação, vou começar a mostrar aqui pra vocês algumas coisinhas aqui que tem nesse Minecraft, que mano, juro, é tipo assim, é inacreditável de incrível Eu não tô brincando com vocês não, tá? Lembrando que hoje tem vídeo 11 da manhã, vai ter vídeo também agora às 4 horas da tarde, mano, 3 vídeos por dia, galera Na moral, mano, só conteúdo top, só conteúdo, ó, de primeira, moleque Bom, eu vou pegar mais madeira, galera, que vai utilizar acho que bastante madeira, esse negócio aqui e tudo mais Cara, é sério, isso é muito incrível, eu tô assim fascinado, porque, porque tipo, isso aqui pode me oferecer uns itens assim muito bons, né? Então vai ser top demais E galera, quem também não me segue no Instagram, me segue, é o primeiro link da descrição, me acompanha lá, tá? Conversa comigo, acompanha meus stories, meus reels e tudo mais, beleza? Bom, fechou, o que que vai acontecer agora? Vamos pegar terra Sim, vamos pegar terra, literalmente terra, bastante terra, galera E eu não tô nem brincando com vocês não, acho que não precisa de tanta terra assim não, mas a terra é uma coisa assim, eficiente aqui na parada Eu podia pegar o modo criativo e ficar mostrando pra vocês e tudo mais, mas não, eu não quero fazer isso Eu não quero fazer isso Bom, vamos vir aqui, calma aí Ai, terra, bom, acho que já tá ótimo, acho que já peguei muito ainda Bom, vamos lá Oh my god Cara, eu só não lembro como que faz a calça, acho que é assim É assim Pera, acho que é assim, isso aqui é o capacete, né? Eu preciso lembrar como que faz a bota, a bota realmente eu não lembro, tá? Eu acho que eu não lembro como que faz a bota não, galera Ferrou Bahia! Tá, eu acho que é assim Yo! Full netherite! Ainda fiz até um a mais aqui, cara Não, e olha isso aqui Olha isso aqui Protection level 200 mil Tudo 200 mil Torms, Mande, Unbreaking Projects Protection Blast Protection Fire Protection Tudo isso aqui muito roubado, velho Muito roubado de OP Vamos então craftar agora os itens aqui e tudo mais, cara Lembrando, mano, que eu só tô com terra, tá? Com terra e stick eu tô craftando todos esses itens aqui, tá? Só pra avisar vocês mesmo, viu? Vai, só porque eu ostento, vai Ih, o cara não colocou arroa, hein? Arroa ele não colocou, ó Ih, não tem arroa Ih, ui, ui Bom, literalmente temos aqui também os acessórios, cara Olha isso aqui, velho Dá um milhão de dano Sei lá que número é esse Tudo 200 mil também os encantamentos, né? Da picareta também Da netherite X, que é o machado E da netherite Shower, que é a pá de netherite, galera Sim, ah, e outra coisa, mano E outra coisa sensacional, cara A gente precisa fazer aqui, velho Calma, acho que é assim Flecha, tá? 500... É, pelo amor de Deus, quanta flecha Tinha muita flecha Pera, deixa eu vir aqui E fazer o seguinte Agora a gente precisa fazer uma coisa muito insana Acho que é com terra mesmo A gente consegue fazer uma parada muito louca aqui Que é muito top, cara A gente vai vir aqui Eu espero que seja assim, tá? Não, não é Então, eu acho que é assim, ó Calma aí É um arco Que a gente vai fazer, velho Ai, caramba Como que faz o arco? Juro que eu tinha feito esse arco? Ah, tô ficando revoltado aqui, meu amigo Tô ficando revoltado É, o arco faz assim, ó Boa Power Shunt level nananananave Olha o encantamento que eu tô, velho Não, na moral, velho Vê se eu quero mais itens É óbvio que eu quero mais itens, mano Agora a gente vai descobrindo O que tem por aí nesse Minecraft roubado aqui, mano Porque literalmente Olha isso aqui Olha isso aqui É uma loucura Isso aqui, assim, é fenomenal Isso aqui é fenomenal, velho Caraca, mano Olha que loucura os itens que eu tô aqui, velho É muito OP de roubado Juro, não dá, velho Isso aqui é uma loucura O Minecraft aqui é muito louco, velho Juro, galera Incrível demais Sério Cara, aparentemente tem como a gente fazer alguns itens aqui Olha isso aqui, mano Com cobblestone e dirt, né Vamos ver se realmente isso aqui tem como ser feito, tá Eu tô assim, meio curioso Na verdade, também eu vou tentar pegar madeira Acho que com madeira também funciona, tá Cara, no vídeo da pessoa Ele literalmente craftou Eu vou deixar os créditos na descrição, tá Quem quiser ver Ele craftou capiroto Craftou bloco de dima e tudo mais Vamos ver se é possível, né Vamos ver se não buga Porque muita datapack buga, né, mano Com esses negócios, às vezes Bom, vamos lá, então Vamos ver se vai funcionar Vamos ver aqui Fechou? Então, o que a gente tem que fazer? Eu acho que ele fez assim E assim Não, não foi assim, não É Tentei fazer aqui o que ele fez no vídeo Mas não deu certo, cara Literalmente ele fez aqui Olho do Ender Não deu certo, tá? Por isso que eu falo Algumas datapack com esses negócios Vem muito bugado, velho Eu não sei porquê Se é versão Se não é Ó, aqui também Eu conseguiria fazer capiroto Também não deu certo Nada Necas Não deu certo Tá bom? Agora o que eu vou fazer? Tem um negócio aqui Que eu vou ter que usar criativo Porque a gente Deixa eu ver É picareta É picareta? Não tem Tá Beleza Vamos ver isso aqui, ó Survival Tá? A gente vai vir aqui E vai colocar isso aqui E era pra ter feito também Bloco de diamante Então, tipo assim Tem alguns bugs, né? Tem alguns bugs aqui Mas independente A gente já tá full netherite Com arco encantado Espada Tudo, mano Tudo muito, muito, muito OP mesmo Tipo, meu Deus do céu Não tem nem como reclamar Seria, tipo, né? Uma falta de senso Eu reclamar disso aqui Porque Olha isso aqui, velho Não, olha isso aqui Olha os itens que eu tenho no Minecraft Não dá Não dá Mas, velho Literalmente, tipo, no vídeo do cara Ele craftou Quem quiser tá vestido Tá aí na descrição Os creches Então, tipo assim No vídeo dele ele craftou Né? Ele craftou E deu certo Aqui não tá dando, ó E eu tô usando a data pack dele Tudo E o mais interessante, ó Que esses livros aqui São os craftings, mano E é muito estranho De não tá pegando, velho Deve ter dado algum pugzinho Alguma coisa do tipo assim, né? Não é possível O cara não ia postar um negócio Que não funciona, né, mano? Que loucura É, realmente Deu Deu a louca aqui Que dá Ó, dá pra craftar Tipo, no vídeo dele que eu vi Dá pra craftar Olho do Ender Enderpeel A Enderpeel Deixa eu subir Deixa eu dar um Gamerule Keep True Ah, barra aqui o Sr. Pedro Deixa eu voltar aqui pra cima Que no vídeo dele Pelo que eu vi Dá pra gente também craftar Enderpeel com areia Sim, com areia, galera Então, mano Interessante também, né? Interessante Tem que colocar ali Não funciona Vamos ver Vamos ver se a gente encontra Algum meio aqui De a gente conseguir craftar Os itens com areia, né? Tipo Deixa eu dar uma procurada Aqui de areia Agora tá difícil procurar Areia no Minecraft Ó, galera Se você ainda não deixou O like no vídeo Deixa Se inscreve no canal Por favor, mano Não perca meu vídeo Três vezes por dia Às 11 da manhã Às 1h30 e 4h Estamos juntos Bom Único problema, mano Aqui, né? Tá difícil aqui Da gente encontrar Parada, meu amigo Tá difícil Tá difícil Calma aí Calma aqui Areia Boa Encontramos areia Tá Deixa eu vir aqui Calma Vou botar aqui Uma cortinha Table Ih Não deu também Infelizmente Infelizmente Também não deu certo A areia craftava Ó No vídeo dele Areia craftava Acho que capiroto Não Areia craftava Enderpeel O qual Que o bloco Craftava diamante Esse craft aqui Craftava capiroto Tá Deixa eu ver Qual outros crafting Deixa eu ver Ah, não sei pra clicar Aí, mano Que ódio Ó Deixa eu ver, galera Outro crafting Areia enderpeel Aquele lá Capiroto O olho do ender Também nessa posição Assim, né, mano Mais ou menos assim Que agora eu não vou lembrar O olho do ender Né? Ele craftava Mais ou menos assim Então Não sei Por que Que não deu certo Podia ter como clicar, né Mas é isso Literalmente é isso, galera Infelizmente Alguns não pegaram comigo Mas o vídeo do cara Ela pegou Deu tudo certinho Então acho que algum bug Algum conflito que deu Não é possível, mano Alguma coisinha Alguma Né? Uma tristeza aconteceu Aí Não quer pegar Mas tá ótimo, cara Tô bem Feliz com os itens Que eu já tenho no Minecraft Já dá pra zerar o Minecraft Sem sombra de dúvidas De um jeito assim Mano Muito easy Não, sério Se você reclamar Que não dá pra zerar o Minecraft Desse jeito Você é um fanfarrão, hein? Ou uma fanfarrona Tem como zerar o Minecraft Sem muito roubar Esse Minecraft aqui, velho Muito louco Olha aí Os bichos me atacam E eles morrem, ó Ah, esse aqui Esse aqui Aqui, ó Ficando Ó, me acerta Me acerta Nossa Não dá dano E quando dá Ele morre Eu tenho aquele Project Z E também Eu tenho o Torms Muito OP Mas galera É isso aí Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal 3x4x11 Da manhã Uma e meia Quatro horas Não percai nem o vídeo Tamo junto Valeu Falou É nóis E fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Me assiste o seu like Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau